Salve rapaziada, e aí como é que vocês estão? Da hora legal mano? Tranquilidade? Rapaziada, passando no começo do vídeo aqui ó, pra falar, pra deixar o like, inscrever no canal aí, comentar o que vocês acham desse vídeo mano, deixa eu falar pra vocês, vou mostrar um parceirinho aqui hoje mano, que mano, não tenho muita amizade com ele de muito tempo, tá ligado? Pouco tempo conheci ele, mano bichão manda uns grau com, você já deve conhecer ele, você vai ver daqui a pouco, e deixa eu falar pra vocês mano, fortalece o bichão lá mano, ele vai tá criando os conteúdos comigo, vou tá criando os conteúdos com ele, mano eu vou fazer uns videão pesado pra vocês, entendeu? Por que rapaziada, eu tô fazendo isso? Porque eu vi que o bichão tem vontade, tá ligado? Tem força, e ele quer isso rapaziada, então vou tá fortalecendo ele, e ele me fortalecendo ao mesmo tempo, tá ligado? Criando os conteúdos comigo, mano, vou pedir pra ele contar um pouquinho da história dele, e em seguida, vou soltar a grupa pra ele, pra ele gravar uns graus, tá ligado? Postar um vídeo no canal dele, vou postar um trechinho aqui também, ele dando uns graus, pra vocês verem que o molecão é ruim, e ele interage também rapaziada, ele não é uma pessoa que fica como fechadão, tá ligado? Vou pedir pra ele contar a história dele pra vocês aqui, que o bagulho é sinistro, no papo mesmo, mas mano, vamos fortalecer ele lá rapaziada, tá ligado? Não é, nós não é ganancioso não, quer subir sozinho não, nós quer, mano, nós ajuda os parceiros mesmo, nós ver que tem futuro, nós ajuda os parceiros mesmo, entendeu? E é isso rapaziada, vou tá trocando ideia com ele aqui agora, acompanha a trajetória do moleque, pra vocês verem como que o bagulho foi louco, e hoje em dia o molecão tá como? Com uma visão rapaziada, com uma visão, entendeu? Acompanha aí ó. Aí rapaziada, dá uma atenção aqui ó, vou tá falando com o parceiro aqui, vai acompanhando aí. Parceiro, seguinte mano, conta sua trajetória pra nós, do começo, como é que você, mano, sabia que você queria ser youtuber e pá, e agora você tá criando esse canal, entendeu? E, mano, falar tudo, tudo. Do começo, do começo ao fim? Não, não tem fim, do começo até agora, entendeu? Bicho é perrequeiro também, é uma fita, você tá ligado quem é? Então, conta pra nós como é que foi essas ideias, como foi que surgiu essa ideia de criar um canal pra você? Mano, então, eu tinha, por aí, no mínimo, um sonso e doceano, no mínimo, por aí. Nessa daí, eu peguei, começava a mexer no YouTube e tal, pelo celular da minha mãe, que eu nem tinha celular ainda, se era da minha mãe, era do meu pai, por aí, eu nem tinha celular. Aí eu comecei a ver aquele vídeo do mano lá, que tinha uma hornet branca, acho que era até o Fabinho da hornet, tá ligado? Aí eu peguei, começando a ver os vídeos dele, mano, ele fazendo vários vídeos lá, e eu, caralho, mano, sempre interagia nele, tá ligado? Sempre interagia, mano, foi o primeiro cara, assim, que eu vi os vídeos dele e comecei a interagir, pá. Aí depois disso daí, mano, já veio a paixão por moto, tá ligado? Depois dessas daí, veio a paixão por moto, mano. E assim, como eu nunca tive, tipo, uma condição, assim, de ir lá, poder tirar uma moto, comprar uma moto e tal, o máximo que eu tive foi uma bicicleta, e a bicicleta tava escarsa, toda zoada, a bike, mano. E eu, mano, eu sempre gostei de moto, tá ligado? Moto e bike, sempre foi um amor que eu sempre tive no sangue, tá ligado? Minha família, assim, meu tio, sempre tudo gostou de moto e tal, e foi daí que surgiu, mano. E ao decorrer do tempo, pá, tipo, você vai vendo que cada amizade que você vai se envolvendo, você tem que saber diferenciar, mano, tem que saber as certas amizades que você tem que tá colando. E eu acabei encontrando com certas amizades que acabou só me levando pro fundo, mano. Tipo, comecei a me desandar, tipo, me desandar na relação, assim, é... Comecei a fumar maconha, comecei a fumar cigarro, bafurar lança, é... Tomar bala, é... Comecei a roubar a moto, tá ligado? Comecei a roubar tudo, mano. E isso pra mim não é orgulho nenhum, tá ligado? Hoje em dia eu me arrependo o máximo, mano. Entendeu? Hoje em dia, graças a Deus, eu tô com a mente que só Deus sabe que... O que eu passo e o que eu pago pelo que eu fiz, mano. Entendeu? Eu pago até hoje, mas graças a Deus eu tô com o meu pé firme, me botando a fé em Deus. Tô tranquilo, graças a Deus. Mano, eu tinha 17 anos, peguei e fui preso. Fiquei oito meses na Fundação Casa, saí em agosto do ano passado. E saí com a mente tranquila, firme, mantendo a fé em Deus. E graças a Deus tô aí, mano. Firme forte e sempre quis ser youtuber, mano. E eu vou conseguir, entendeu? Graças ao Paulinho aí, graças a um dos parceiros nossos aí que vê nossa dedicação, nosso esforço, nossa força de vontade, mano. E ele sempre, como posso dizer, incentiva a nós, entendeu? Então essas motivações assim que dá mais força pra nós, entendeu? Até mesmo vocês aí que se inscreveram no meu canal lá, batem pelo menos 100 inscritos lá, já vai tá me ajudando de verdade, de coração mesmo, mano. O Paulinho aí também tá me dando maior força. E tipo, mano, é assim, como pode dizer mais, é... Mano, o que eu tenho pra falar é isso aí, rapaziada. Tipo, o meu sonho mesmo aí é ser youtuber, entendeu? Que eu sempre quis, sempre, mano, sempre sou eu ser youtuber, tá ligado? E a minha trajetória não foi fácil, mano. Não foi nada fácil, tá ligado? Eu passei pro cara o perrengue, já passei até fome, tá ligado? Já cheguei a morar em casa que, mano, quando chovia, caía todas as goteiras, assim, ó. Minha mãe sentava do meu lado, eu e meu irmão pequeno, minha irmãzinha pequena, mano. Chegava, chorava do meu lado e eu pequeno sem ter o que fazer. O bagulho chega e arrepia, rapaziada. O bagulho é louco, mano. Então, aí, o que eu falo pra vocês, mano, é... Mano, ser pé firme, tá ligado, rapaziada? Manter a fé em Deus, vocês que têm um sonho, um sonho de conquistar uma motinha, tá ligado? Um sonho de querer crescer na vida, querer até mesmo vocês ser um youtuber, tá ligado? Mano, nunca desista do seu sonho, rapaziada, tá ligado? E o que eu tenho pra falar é isso daí, mano. É isso, parceiro. Mano, uma coisa eu falo, rapaziada. O bagulho é mil graus, entendeu? No começo, Jão, eu fortaleço os caras que eu vejo assim ter dedicação. Por quê? Porque no começo, Jão, mano, os caras vão te zoar. Os caras vão fazer meme com você. Mano, o bagulho é sinistro. Você fica até com vergonha de aparecer no fim das câmeras, tá ligado? O bagulho é sinistro, rapaziada. Mas pode ter certeza, essas mesmas pessoas que te zoar, que falar alguma coisa que ficar pá com você quando você estiver começando, pode ter certeza que é a mesma pessoa que vai querer encostar com você e vai te aplaudir no futuro, entendeu, rapaziada? Por isso que eu dou uma força pro molecão aí, entendeu? Viu que o molecão tá com... O molecão tem vontade, pá, e eu vou ficar no pé dele. Nós vai crescer junto, entendeu, rapaziada? Nós vai gravar vários conteúdos chave pra vocês. Já manda uns conteúdos aí, ó, pra nós que vocês querem ver no canal aqui, ó. E, mano, o Rafael, ele tá me devendo uma tolagem que eu nunca falei pra ninguém. Nem ele tava na pizzaria lá na época. Rafael escondeu minha moto, rapaziada. Eu fiquei puto, rapaziada. Puto amor de paz. O Rafael e o Celestino, eu já falei pra eles. Já se passou um ano isso. E no dia que escondeu minha moto, eu vim saber se dia que foi eles. No dia que escondeu minha moto, eu falei. Quando vim a volta, vai ser como? O dobro. E, mano, acompanha que vai ter volta isso aí, rapaziada. Mano, o moleque já trolou o Rafael como? Jogou logo o azulzinho. Falei do azulzinho. Pintou as unhas dele, mano. É, nós é tudo doer, rapaziada. O chão chegou e ficou vermelho, rapaziada. Mano, vai acompanhando. Vai acompanhando o conteúdo que vocês querem. E é isso. E a unha? Falou na unha? Pode falar na unha ou não? O que você pintou? Rapaziada, só acompanhar o vídeo. Vou soltar agora a gopó pra ele aí. Vou soltar um pedacinho aqui. O restante do vídeo vai estar lá no canal dele. Fimeza? É, nós estamos juntos. Mano, se inscreve no canal dele. Vai estar no comentário fixado aí, ó. Tem no comentário lá, rapaziada. Mano, vai soltar o quê? Vai estar soltando uns vidinhos. Já tive a notificação lá. Que eu vou participar direto do canal dele. E é isso. Faz umas perguntas lá, rapaziada. Que nós vamos responder tudo, entendeu? Todas. É, nós estamos juntos. O dia especial de Natal vai ser como? Oxi. Daquele jeito. Só a alcinha, o cana e vamos embora. É isso. Tamo junto. Acompanha o vídeo aí, ó. Vou deixar uma parte da gopó ele gravando aí. O restante vai estar lá no canal dele, hein. Tamo junto. Salve, salve. Quem tá é nós mesmo, família. E gordograu, 46. Segue lá. Aê, família. É, só agradece lá, mano. Quem vai estar encostando lá pra dar uma... Pra dar uma atençãozinha lá pra nós lá. Dá uma... Se inscrever lá no canal. Lá vai dar uma fortalecida grandona, hein, mano. Tão fechadão aí com o Paulinho, meu grau. Quem aí... Tiver a humildade de se inscrever lá no canal, lá, mano. Vai ajudar pra caralho. É, vou estar mandando uns grauzinhos aqui, família. E o próximo... A continuação desse vídeo vai estar lá no canal do Paulinho, lá, mano. É... E depois dessa continuação, o restante vai ser tudo lá no meu canal, lá. Quem quiser acompanhar meu trampo lá, rapaziada. É só encostar, mano. Mandar um de lado aqui, vamos ver se sai. Saiu, será? Será que saiu, família? Só salve. Nós que tá, hein. Vambora. E aí, rapaziada? E o barulhinho, como é que tá? E aí, tá suado, família? Da hora? E aí, como é que tá esse grau? Chama? Chama? Família, a continuação desse vídeo vai estar lá no meu canal, hein? Só encostar. A porra! E aí, ó... o chão no startão caralho startão de manobras chama sem nada aí família acompanha esse grau e aí família vamos tentar fazer o zero e aí tá agora fazer a volta no quarteirão e aí 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 e aí